Sou... Dave! Kowalski. Desculpa, senhor. Tô boiando. Dave! 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 Desculpe. Peraí, peraí. Eu moro pra cá. Tudo bem, Dennis. Continua. Vocês realmente não lembram de mim? Dave! Dave! Claro! Ah, é! Quanto tempo! E como vai, esposa? Jamais fui casado! A única coisa que me dava esperança em todos esses anos era a minha sede insaciável por vingança! E minha querida coleção de globos de neve. Ah! O que é que deu em você? Tério, Tério, Tério. Não pode nos culpar pelo que aconteceu com você. Ah! Posso sim! Por isso existe uma coisa chamada vingança! E com isto, finalmente tenho o poder de destruir vocês! Caramba! Acionar a arma secreta! Seja-nos não! Rola a peito! Atrás deles! Dave! 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 Seu microfone não está ligado! Aperte o botão com o desenho de microfone! Toda vez que um vilão liga pra gente, isso acontece! Alô! Alô! Que troço chá? Agora a gente te ouve, mas não está te vendo! Como é que? Parece que estou falando com meus pais! Ah, e agora? Ótimo! Já podemos te ver! Fantástico! A gente, agora, onde é que eu estava? Saudações! Pinguins! Aposto que estão morrendo pra saber porque eu os trouxe aqui! Ele vai matar todo mundo! O quê? Não! O meu soro da medusa não foi feito para matar ninguém! Que graça isso teria! Então, o que isso faz? Uma coisa muito, muito pior! Certo, mas tipo, o que especificamente? Bom, eu vim aqui exatamente por essa razão! Eu preciso de alguém para o teste! Olá, bichinhozinho! O problema é meu barulho porque eu posso... Vejam! Enquanto eu liberto toda a força do soro da medusa, gente! Vamos! É, funciona! Eu fiz um monstro! Eu fiz um monstro! Eu fiz um monstro! Hora do show, galera! Sorriam para Nova York! Escute aqui, Torres! Vai nos transformar em monstros e depois o quê? Acha que todos vão passar a te amar? Não, mas vão desprezar vocês! Tenho certeza de que vão adorar isso! Vem aqui! Davi! 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 Veja só você! Por acaso acham que acabou? Isso é só o princípio! Levarei a minha... O que fazemos com ele agora? Abra isso já! Toma, menina! Legal! Eu espero que encontre a felicidade, Davi! da lê vão, da lê vão, da lê vão, da lê vão, da lê vão! Ficou! Tentos contos, tentos contos, tentos contos, tentos estão como tudo que ingerir. Obrigado.